Sexto no molone que eu tinha me confundiado na madruguesa em Pumalanga Que eu tinha lá pra em Pumalanga, se não me chamou de mulher, se não me chamou de mulher O cachalho era uma masca faça a diriga pela bomba danta Iso, sexto no masca panca leziche Eu tinha me confundiado na madruguesa, no chai Uma Steve Voiceman, Mr. TMD Que eu tinha uma chata de profissão, me revisar uma polícia Na Esmolibiski, na Yocheveleza, na Iwanta Riana Eu sei que ela quer falar uma big family, a web black family Aqui é o la sexto sensu Tua lisa, meu, cheça! Brice, 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 cheça! Não lhes os conhecimentos, não sofre, Vágonha, eu desplastro, Vágonha, você me preocupa, Vágonha, eu desplaste. Vágonha, você me transforma, Vámonha, você nos mou. Águila, Vágonha, eu desplaste. Vágonha, você nos dá pra você, Vágonha. Vágonha, você me transforma, Vágonha, eu desplaste. Você pode se«… Mas ele só o levar às축enas, mas são muitas vezes os veículos, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho.